Querido Alto Garças, a nossa população, estamos encerrando o trabalho formal dos trabalhos desta casa, que ela acompanha a Câmara, Deputados, Senado, que tudo vem finalizando e agora são 30 dias de recesso. O Executivo, lógico, continua aos trabalhos, não pode parar porque a gente está vendo que tem muito serviço atrasado. Daí a gente torce pela nossa gestão do prefeito Claudinei, pela gestão da Angelita como secretária e de todos os secretários que vêm desempenhando um bom trabalho no nosso município. Queremos desejar a eles sorte e que continuem lutando pelo nosso município. A cobrança está sendo bastante em cima dos vereadores, a gente sabe disso. A gente procura fazer o melhor da gente. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, problema da água, vamos falar um pouco do problema da água. Já está do 3 de fevereiro e vem, só que eu quero explicar um pouco a nossa população que tem um pouco de paciência a respeito da água, que a gente até agradece a paciência que está tendo. Que não é de agora, que nem a gente já vem falando e falando, mas estão dedicando a fazer. Só que para fazer uma ETA, não é conforme a gente mudar uma área ou pôr uma porta na casa da gente. Depende de projetos, depende de liberação e eles estão correndo atrás. A gente sabe disso que a gente está cobrando diariamente, quando a gente está com eles, a gente está cobrando. Tem aí as obras para serem iniciadas ao nosso município. Espero que vai começar a acontecer e a nossa população merece isso mesmo, uma boa administração. E nós sabemos que dinheiro em caixa tem o mais difícil, é isso. Então, vamos lutar junto com o prefeito, junto com todos os vereadores. Essa casa está sempre ao lado do povo, ao lado da administração, para o que for melhor para o nosso município. E é sempre bom contar também com a presença da população. Esperamos aí que no próximo semestre a população esteja mais presente aqui nos trabalhos da Câmara. Ah, sim, a gente convida a população para vir, mas é dificilmente, eles perdem uma hora, duas horas para vir aqui. Cobram muito da gente e não participa. A gente convida a população. Essa casa não é nossa, é da população Alto Garcense. Nós estamos aqui para reivindicar o que a nossa população pede para nós. E o que eles pedem para a gente, a gente cobra. Só que nós não somos donos do orçamento para poder fazer. Mas, enfim, estamos desempenhando o trabalho que toca a nós, nós estamos desempenhando e ajudando a administração. Obrigado. Obrigado. Obrigado.